Que tal a voz? Homenagem pros dois casais que hoje estão com Deus O gesto de amor que essa menina fez pra ele, tá ligado? Infelizmente ela também foi lá e resolveu tirar a própria vida Pra encontrar o amor da vida dela E essa história perante a isso, tá bom? E quem gostar da minha homenagem, curte, compartilha, tá bom? Minha mãe me acordou me dando um copo d'água Olhando me dizendo, filha tenha calma Ela começou a chorar e não sem a entender Querendo entender o que tava pra acontecer Deu um aperto nesse coração Do nada as lágrimas veio a cair Do nada bateu uma solidão Parece que perdeu uma parte de mim Sabia que algo aconteceu Mas não imaginava que esse seu amor se foi Caiu no braço lá de Deus E agora o que será de nós dois? Sua mãe começou a te explicar Mas ela não queria entender Só queria chorar Apertava seu coração Sua mãe falava que sim e ela gritava que não Porque meu Deus veio a escolher Logo eu veio a me dizer Por quê? Por quê? Por quê? Bem que eu te avisei pra você ir devagar Que a vida não é um brinquedo Não dava pra tu brincar Você era teimoso Não queria me entender Veio a essa história O acidente acontecer De moto ele caiu Não se levantou Em casa eu senti Aconteceu alguma coisa Com o meu amor Dos dias se passaram Eu não queria entender Mas eu prometi que logo eu ia te ver Lidei na ponta da minha cama e vi a pensar Eu acho que a minha vida vou tirar Mas Deus sabia que algo ia fazer Eu não aguentei Ajoelhei Só pra tentar te convencer Então volta Amor Porque se você não voltar desse mundo Eu vou Então volta Amor Se você não voltar desse mundo Eu vou No segundo dia eu acordei Com uma meta em mente Com você eu encontrarei Deitei só mais um minuto Vinha decisão Senti um tranco no meu peito Foi a parada do meu coração Mas só Deus sabia o que eu estava sentindo Ele me chamou e mesmo assim eu fui sorrindo E lá de cima claro que eu te encontrei Minha família vai chorar Isso eu sei Mas dessa vez eu tive a minha opinião Bateu mais forte a dor Do meu coração Quem diria que o amor é pra valer Se a vida leva alguém eu vou junto com você Quem diria a vida o amor é pra valer Se meu amor se for eu vou com você Ele se foi Ele se foi Ela se foi Uma prova viva de amor entre esses dois Ela se foi Porque ele foi também Amar é mais uma coisa que a prova Entre a vida e amar além Amar é mais uma coisa que eu vou톱 Amar é mais uma coisa que eu tive a minha opinião Amar é mais uma coisa que eu vi Eu não tenho um ano